Oi meninas, tudo bem? Então hoje, gente, eu vim trazer pra vocês a resenha desse produtinho maravilhoso que eu recebi lá da Irresistible Me que eu tô sempre fazendo resenha dos produtos deles aqui no canal, né gente? Porque são produtos de extrema qualidade. Sério, são produtos, assim, profissionais, mesmo de extrema, extrema qualidade são os melhores que eu já testei e olha que eu já testei várias coisas pra cabelo que eu sempre gosto e aí, gente, eles me enviaram nessa caixinha linda aqui, que as caixinhas desses são sempre lindas esse produtinho aqui da Irresistible Me, que é o Jade. Ó, vem nessa caixinha preta, incrível, como todos os produtinhos eu já testei a chapinha com vocês, o Babyliss. Eu tenho até um vídeo aqui no canal testando um produto similar a esse mas a qualidade desse aqui, gente, supera, assim, mil vezes, sabe? E aí já tá tudo bagunçado aqui, por quê? Porque eu já abri, né, gente? Mas, ó, ele vem aqui nessa caixinha, vou mostrar a caixinha pra vocês ó, pretinha, linda. Eu sempre guardo as caixinhas da Irresistible Me, porque eu não sou obrigada, né? E aí você abre aqui e tem todos os detalhes do produto, que é essa escova verde maravilhosa, ó. E aí tem vários detalhes sobre ela, gente, que ela tem tecnologia de cerâmica, que ela esquenta rápido. Gente, é voltagem universal, que é muito bacana, tem o LCD digital, a temperatura dela vai até 350 ou 450, não sei. Temperatura você controla, tudo certinho, gente, não danifica o cabelo. Linda, linda, vem aqui, ó, nesse espaço, ó. E aí, gente, aqui embaixo vem todos os papéis dela, você tira, e aqui vem uma agendinha, ó, explicando como você deve usar. Mostrando todas as informações, ó, tudo certinho sobre o produto que você adquiriu, gente, que é um produto, assim, de muita qualidade mesmo. E a escova, gente, eu até mostrei no... Eita! Eu até mostrei no story, se você não me acompanha, me acompanha lá, que eu sempre mostro algumas coisas por lá primeiro. E eu mostrei, gente, essa escova lá. Ela é linda, olha a cor. Não, na cor acabou já. Já me ganhou. Ela é nesse verde água maravilhoso, ó. E aí, ela é assim, aqui na frente, ó. Tem todos esses pininhos que esquentam super, gente. Isso daqui, prateado, esquenta muito, ó. Ela é assim. E ela tem um material meio emborrachado, fosco, gente. Olha que linda. Aqui é o LCD dela, ó. Escrito irresistibomi, tudo certinho. Eu vou deixar imagens pra vocês aí, dela ligar. Aqui do lado tem uns botõezinhos. Vou mostrar tudo em detalhe pra vocês, gente. Mas ela é maravilhosa, essa escova. Ela é muito, muito linda. E a função dela, gente, vocês já devem ter visto. Inclusive, eu já testei uma, como eu falei pra vocês, que é aquela escova pra você não fazer a chapinha, entendeu? Você, com o cabelo seco, vai pentear seu cabelo, assim, bem esporadicamente. E ele vai alisar como se fosse uma chapinha mesmo. Lógico que não dá aquele efeito chapado da chapinha. Mas ele vai domar muito bem. Vai deixar seu cabelo bem mais alinhado, bem mais retinho, sabe? Então, é pra aqueles momentos que a gente tá com mais pressa e não quer ficar pegando mexinha por mexinha e fazendo uma chapinha. Você vai pegar esse produto aqui e vai penteando todo o seu cabelo. E aí vai reduzir o volume e tals. É muito, muito legal, gente. Ela é muito linda. Eu tô vendo aí no visor e eu tô apaixonada. Uma coisa que é bom lembrar, gente, é que o plug é assim, ó. Então, você vai precisar de um T daqueles e tal pra você poder colocar, tá? Eu uso aqui, assim, um fio no T e dá super certinho. O cabo dela aqui, ó, é daqueles cabos giratórios, que, ou seja, você não vai ficar embolando o troço. Ele gira. E, gente, eu testei ela com vocês e agora eu vou deixar pra vocês aí as imagens, mostrando pra vocês o antes e depois como que fica, como que ela reage no cabelo. E aí depois eu volto pra falar mais pra vocês do que eu achei realmente a minha opinião, tá bom? E aí 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 Então, gente, vocês puderam ver aí que ela reduziu muito, muito o volume, Me deixou o cabelo bem mais alinhado, bem mais bonito, assim, na minha opinião, eu gosto dele mais lisinho E alisou bem, gente, tirou aquelas ondas, sabe, deixou ele mais levinho, eu gostei demais, achei, gente, que ela funciona, sabe? Essa aqui realmente funciona, porque tem uma, mas eu tenho uma da China mesmo, que ela funcionou, sim, no começo, gravei vídeo pra vocês, mas depois, com o tempo, eu não sei o que aconteceu, que ela não foi chegando à temperatura, sabe? Foi ficando meio fria, morna, e daí não funcionou mais. Essa daqui, gente, ela funciona de verdade, eu amei o resultado, eu amei o jeito que ela deixou no meu cabelo. Uma coisa que eu vou ressaltar é que o meu cabelo, como vocês podem ver, ele já é liso, né, ele não é aquele liso escorrido, mas ele é liso, ele tem umas leves ondas bem grandes, assim, bem espaçadas, então no meu cabelo o resultado foi super bom. Eu não sei falar pra vocês, gente, resultado em cabelo crespo, cabelo ondulado, cabelo cacheado, então, no meu cabelo funcionou super bem. Se você tem um cabelo parecido com o meu e quer, pra, tipo, na hora de sair na pressa, dar aquela ajeitada, vale muito a pena. Mas se você tem um cabelo crespo, eu não sei, gente, você pode olhar aí no YouTube, deve ter resenhas e tal, de pessoas crespas. Eu, infelizmente, não tive ninguém pra poder testar comigo também, com um cabelo diferente, pra mostrar aqui pra vocês. Então, eu tô dando uma opinião no meu cabelo, que é como eu testei, eu sei realmente falar pra vocês o que eu achei, como se comportou, sabe? Então, ela tá super, super aprovada no meu cabelo, eu amei, amei, gente, com certeza eu vou usar muito naqueles momentos de pressa, que você precisa sair pra ir ali rapidinho, resolver umas coisas. E aí, seu cabelo tá meio... E você quer dar uma domada nele? Então, vai ser por esses dias aí de pressa. Tipo, hoje seria muito bom, mas eu amei, gente, maravilhosa, sério, super indico. E lembrando que eu já fiz resenha pra vocês da chapinha deles, que é a minha preferida da vida inteira. Eu duvido que eu vou achar uma chapinha melhor que aquela, eu vou deixar link aqui pra vocês. Já testei também o Babyliss deles, de oito cabeças, gente, que é super rico, super profissional, vou deixar também aqui pra vocês. E lembrando que vocês têm desconto, tá, pra fazer a comprinha lá no site, é um site internacional, vende fora. E, assim, eu nunca fui taxada, tá bom? E é super, super confiável e de qualidade extrema, sério. E lá tem também laces, aqueles alongamentos, tudo de cabelo, tá bom? E tem vários produtos, vários outros produtos além desse que eu mostrei. Então, eu vou deixar o link aqui da loja abaixo pra vocês. E vou deixar também o link do cupom, tá? Que você digita lá no finalzinho da sua compra. E aí você vai ganhar 20% de desconto na sua compra. Então, assim, ajuda demais já, né, gente? E eu vou deixar aqui embaixo o link dessa escova também pra vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem conferir, gente, e é isso, gente. Essa foi a resenha dessa escova Jade. E funciona, né, que é o principal. Ela realmente esquenta super aqui, gente. Teve uma hora que eu não sei se isso apareceu no vídeo, que eu até dei uma queimada no dedo, porque eu fui encostar aqui, ó, perto aqui, e, nossa, gente, esquenta muito isso daqui. Então, evita encostar por aqui, que esquenta muito e queima mesmo e doeu o meu dedo. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da resenha, tá bom? Se você gostou, não deixe de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal pra me ajudar, tá? E é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau!